Maria, alô seu João, atenção família brasileira que tem aquele sonho de ter a sua casa própria. O governo federal sabe o quanto isso é importante, por isso fez o programa Casa Verde Amarela. Todo brasileiro pode ter o seu lar, porque o programa oferece os menores juros da história, com parcelas que cabem no seu bolso, melhor que muito aluguel por aí. E para as famílias que já tem uma casa, mas não possui uma escritura, o programa vai dar a segurança da propriedade de papel passado e ainda vai reformar as casas que mais precisam. E para quem vive no Norte e Nordeste, atenção Norte e Nordeste, o Casa Verde Amarela ainda oferece condições mais especiais ainda. Agora diz para mim, se não é o melhor programa habitacional que o Brasil já teve, quer conhecer melhor o programa Casa Verde Amarela? Acesse gov.br barra mdr. gov.br barra mdr e saiba como participar, tá? Inclusive o QR Code aqui na tela que você pode acessar nesse momento. gov.br barra mdr, porque essa casa é sua! Acesse! tá comье! Ele tá no meu lugar, mas o calar receu! Ele tá no meu lugar, mas o calar receu! Ele tá no meu lugar, mas o calar receu!